Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Humana, pessoal do YouTube. Pessoal, vocês viram um vídeo que eu postei ontem de uma influenciadora cristã evangélica, provavelmente, falando ou culpando a religião de matriz africana lá no Rio Grande do Sul, sendo essa religião a culpada dessa catástrofe que está acontecendo. Ou seja, uma influenciadora cristã faz um vídeo falando que isso é um castigo de Deus, porque Deus estava castigando o estado do Rio Grande do Sul, porque lá tem muito terreiro de macumba, ou terreiro de matriz africana, essa religião. Então ela diz nesse vídeo que o Rio Grande do Sul estava sendo castigado por Deus. Se você não viu o vídeo, pessoal, dá uma olhada aí no canal, foi o último vídeo postado aqui, tá? Deixem aí a opinião de vocês. Só que nesse vídeo aqui, pessoal, até um vídeo mais descontraído, enfim, eu quero trazer um outro vídeo, no caso dela também, da mesma pessoa, que no caso ela traz a sua retratação, ou seja, ela veio em público pedir desculpas, e eu quero passar para vocês também, para vocês analisarem, para vocês verem o que vocês acham. Então vamos colocar, eu encontrei esse vídeo lá na página Tricotei, lá do Insta, tá bom? Até peço para vocês acompanhar o canal também lá no Instagram, que é arroba tudo sobre umbanda oficial, você vai encontrar facilmente. Mas vamos ver aqui a retratação dela, vamos dar uma olhada. Na verdade, eu me expressei mal, né? As palavras, eu não quis, de forma alguma, ofender as pessoas em relação à religião. A religião, ela é uma opção individual de cada um. Então, assim, baseado naquilo que eu falei, eu queria pedir perdão, né? Se eu magoei as pessoas, né? Em relação à opção delas. E não tem nada a ver com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Pelo contrário, a gente está muito triste, está orando por isso, né? Para que as pessoas consigam retomar a vida delas. Mas eu queria retratar, ficar registrada aqui, a minha retratação em relação... Então, pessoal, vocês viram aí que ela se retratou, né? Ela diz que não tem nada a ver com religião. Vamos lá, primeira coisa, vamos compreender o seguinte. Você é um bandista, você é de religião afro, você se sentiu ofendido? Eu, particularmente, me senti ofendido, tá? Infelizmente, eu me senti ofendido. Porém, porém, quando ela fala que isso não tem nada a ver com opção das pessoas, com opção das pessoas escolherem a religião... Enfim, eu quero saber, primeiramente, a sua opinião, deixa aqui nos comentários, tá? E uma outra coisa que eu quero falar é o seguinte. Ao contrário, ao contrário de muitos cristãos, de muitos evangélicos, Eu, Patrick, eu me senti ofendido, com certeza, porém, eu vou mostrar diferente. Eu vou mostrar que muitos cristãos não pregam o que eles seguem. Eu, particularmente, eu vou perdoar, tá? Eu vou perdoar que isso não se repita, tá? Eu peço a essa moça que não se repita. E eu peço, mais uma vez, trabalhar o amor com o próximo. E pra que ela compreenda que todos nós somos irmãos. E pra que ela entenda também que não existe religião certa. Eu acho que isso também foi uma lição pra ela aprender que não existe religião certa, tá? Que Deus não tá aqui pra castigar o mundo, né? Porque se fosse assim, o mundo todo seria castigado. Mas eu vou perdoar, sabe por quê? Porque eu quero mostrar pra ela que, ao contrário de muitos cristãos fanáticos, evangélicos fanáticos, a Umbanda, a religião afro, é amor, tá? Mas devemos compreender o seguinte, do mesmo modo que a religião afro é amor, ela é justa, tá? Diferente do Deus que muitas pessoas acreditam, tá? A religião afro não é a religião do castigo, mas a religião de muitos cristãos aí parece ser a religião do castigo. A nossa religião prega a liberdade. Diferente de muitos cristãos aí que falam que o Deus deles é o único, é o maior, é o salvador, e sem ele não há nada. Não, a religião afro, ela abre esse espaço pra você crer naquilo que serve pra você, tá? Isso é religião. Você encontra o sagrado, você encontra Deus, aonde você se sente melhor. Então, deixe aí a sua opinião, quero saber a sua opinião, deixe aí nos comentários. Axé! Axé!